Lendários e lendárias de plantão, dando horas na área. No nosso Venha e Lendário de hoje, vamos falar sobre Back 4 Blood, o novo jogo de zumbi dos mesmos criadores de Left 4 Dead. Back 4 Blood é o novo jogo de zumbi da desenvolvedora Turtle Rock Studios. Apresentado durante a premiação do Game Award 2020, o game é dos mesmos criadores do famoso Left 4 Dead. E não é só essa comparação que percebemos. Com foco no modo cooperativo, para até 4 jogadores, isso até arrumaram um craque para PC, né? Isso aí vocês sabem que é inevitável acontecer. O jogo se passa em um mundo devastado por um parasita que transforma seres humanos em zumbis. O game tem lançamento previsto para 22 de julho deste ano, se não tiver nenhum atraso, e vai contemplar a maioria das principais plataformas de game. PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox One X, S e o que for aparecer por aí. Como dito anteriormente, vemos comparação também no sistema de jogo, como já mostrado em algumas gameplays liberadas. Os jogadores iniciam a jogatina em uma sala segura, em que pode se equipar para então partir em direção ao próximo refúgio. No caminho, será preciso enfrentar hordas de zumbis e até mesmo infectados especiais. Olha a comparação aí. Com habilidades únicas, como acontecia também no jogo da Valve. O destaque fica por conta de um infectado gigante, que pode até mesmo interagir com o cenário enquanto persegue os usuários. Além do copy online, há ainda um modo cooperativo, em que os jogadores podem jogar tanto como sobreviventes quanto como infectados. E seguindo os jogos mais recentes, aparentemente a empresa pensa em criar um plano de expansão para o game, estilo passe de temporada, mas anual, realizando assim três atualizações de conteúdo ao longo do ano, incluindo novas histórias, novas fases, com mais personagens jogáveis e zumbis especiais. Uma das grandes diferenças do game em relação ao Left 4 Dead, no entanto, está em um sistema de cartas, descrito pelos desenvolvedores como roguelike. É possível, inclusive, combinar cartas, que promete mudar a dinâmica das partidas, adicionando diferenças de capacidade de munição e total de vida, por exemplo. Os zumbis também terão suas próprias cartas especiais, para deixar o game ainda mais empolgante. Segundo os produtores, a inteligência artificial do game vai se moldar de acordo com as ações dos jogadores, garantindo combates intensos, jogabilidade desafiadora e diversões por horas e horas. E aí, lendário e lendária, gostaram da novidade? Então, se gostou, se inscreve no canal, larga aquele dedo no joinha e toca no sininho para receber todos os nossos lançamentos. Eu sou Dan Norges do Absolutamente Lendários e fico por aqui. Fui!